Uma mulher foi presa pela polícia militar em Governador Valadares durante a Operação Êxodo. Na casa da suspeita, os militares apreenderam arma de fogo e mais de 10 munições. Ela contou à polícia que atuava como olheira. Olheira do traço de droga? Ó. Ó. É, ela contou. É. Atuava como olheira na região, né, e que estaria guardando a arma para supostos traficantes, foi o que ela disse, né. O Tenente Felipe Almeida, ele participou da ocorrência e vai contar uns detalhes. Foi ele pra falar aí. E a equipe do GEPA, juntamente com o Tático Móvel da 5ª Companhia, deslocou até a residência dela, tendo sido chamada ela no local e parlamentado pra entrada dos militares. Dessa forma, ela franqueou a entrada e prontamente, diante da informação que pesava em seu desfavor, entregou aos militares aí o revólver calibre .38. Sendo assim, a arma foi apreendida e a cidadã conduzida à delegacia. Vamos, feriadão, gente. Vamos dar uma quebra aí, senão aqui eu não aguento. Já tirei a gravata pra ficar mais light hoje, feriadinho, né. Já recebi o Léo aqui. O Léo trouxe um chocolate pra mim aqui, né, velho. Passa a passo, ele não esquece de mim, não. Aí o Léo falou assim, Nico, você só deu notícia ruim aqui, eu vou adoçar seu dia. Léo Ladimalaca, Leandro, trabalha aqui na perícia da Polícia Civil aqui no IML. Tá sempre com a gente aqui. Valeu, Léo. Teve com a gente no áudio.